Gênesis capítulo 27 Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse Meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse Você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e caça um animal. Prepare uma comida saborosa como eu gosto e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga dois cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta. E você vai levá-la para ele comer. Depois, o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí, Jacó disse à mãe Meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então, ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe. E ela preparou uma comida saborosa como Isaac e Costavo. Depois, ela pegou a melhor roupa de Isaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois, entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então, Jacó foi até onde o pai estava e disse Pai Aqui estou Jacó, respondeu ele Quem é você, meu filho? Eu sou Isaú, o seu filho mais velho Disse Jacó Já fiz o que o senhor mandou Levante-se, por favor Sente-se E coma da carne do animal que caçoe E depois me abençoe A Isaac perguntou Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu O senhor, seu Deus, me ajudou Então Isaac disse a Jacó Chegue mais perto Para que eu possa apalpar você Assim vou saber se você é Isaú mesmo ou não Jacó chegou perto de Isaac E ele o apalpou e disse A sua voz é a voz de Jacó Mas as mãos parecem as mãos de Isaú Assim, Isaac não reconheceu que era Jacó Pois as suas mãos estavam peludas como as de Isaú E por isso ele o abençoou Mas antes de abençoá-lo Perguntou mais uma vez Você é mesmo meu filho, Isaú? Sou sim Respondeu Jacó Então o pai disse Traga carne da caça para que eu coma Depois eu o abençoarei Jacó serviu a comida a seu pai E também trouxe vinho Isaac comeu e bebeu E depois disse Vem cá, meu filho E me dê um beijo Jacó chegou perto e beijou o pai Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando Isaac o abençoou e disse assim Ah, o cheiro do meu filho É como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu Que os seus campos produzam boas colheitas e farturas de trigo e vinho Que nações sejam dominadas por você E que você seja respeitado pelos povos Que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem E que sejam abençoados os que o abençoarem Isaac acabou de dar a bênção E Jacó ia saindo Quando Isaú chegou Vindo da casa Ele também fez uma comida gostosa E levou para o pai Aí disse Levante-se, por favor Coma da casa que eu matei E depois me abençoe Então Isaac perguntou Quem é você? Eu sou Isaú O seu filho mais velho Isaac ficou agitado e começou a tremer muito E disse Então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comia antes que você chegasse E dê aquele homem a minha bênção Ele é quem será abençoado Quando Isaú ouviu isso Deu um grito cheio de amargura e disse Meu pai Dê a sua bênção para mim também Porém Isaac respondeu O seu irmão veio Me enganou E ficou com a bênção que era sua Isaú disse Esta é a segunda vez que ele me engana Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho E agora tirou a bênção que era minha Pai Será que o senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu Eu já dei a Jacó autoridade sobre você E fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho Agora não posso fazer nada por você, meu filho Porém Isaú insistiu Será que o senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai E começou a chorar alto Então Isaac diz Você viverá longe de terras boas E longe do orvalho que cai do céu Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão Porém quando você se revoltar Se livrará dele Isaú ficou com ódio de Jacó Porque o seu pai tinha dado a ele a bênção Então pensou assim O meu pai vai morrer logo Quando acabarem os seus dias de luto Vou matar o meu irmão Rebeca ficou sabendo do plano de Isaú E mandou chamar Jacó Ela diz Escute aqui O seu irmão Isaú está planejando se vingar de você Ele quer matá-lo Por isso, meu filho Preste atenção Vá agora mesmo para a casa de Labão O meu irmão Que mora em Arã Fica algum tempo lá com ele Até que passe o ódio do seu irmão E ele esqueça aquilo que você lhe fez Nessa ocasião Eu mandarei alguém para trazer você de volta Não quero perder os meus dois filhos um dia só Depois Rebeca foi falar com Isaac e disse Estou aborrecida da vida Por causa dessas mulheres etéias com quem Isaú casou Se Jacó também casar com uma dessas etéias Será melhor que eu morra Não quero perder os meus dois filhos um dia só Não quero perder os meus filhos um dia só Não quero perder os meus filhos Não quero perder os meus filhos um dia só Não quero perder os meus filhos um dia só